Como Controlar Qualquer Pessoa Você sabe do que eu estou falando aqui nesse vídeo? Sócrates é dono de uma frase que eu acho muito importante que você tem que levar para a tua vida, que diz o seguinte, conhece-te a ti mesmo, e aí eu pergunto para você, você se conhece? Você sabe quem você é, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, quais são os seus sonhos, experiências que você quer ter, que você quer viver, você sabe? A grande maioria vai falar que não. A grande maioria está completamente perdida nessa órbita da Terra. Nem acoplou, nem ancorou o planeta. E a gente vê, por exemplo, pessoas, em nome dos boletos que vencem, e eu sei que vencem, não seremos hipócritas aqui, mas trabalhando e fazendo coisas em lugares e com pessoas que simplesmente odeiam. E aí eu pergunto, essas pessoas conhecem a elas mesmas? Porque, claro, a gente, óbvio, tem as contas para pagar, a gente sabe disso. Mas, será que eu preciso viver assim o resto da minha vida? Eu não posso me planejar, de repente, para procurar fazer outras coisas? Não, 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 não. Eu não estou falando, eu estou falando da tua vida. Volta. Não vem com essas coisas de, ai, porque você tem que entender que tem gente que não teve oportunidade, que tem gente que mora lá, não sei. Eu estou falando da tua vida. Volta. Sim, porque isso que você está respondendo para mim, né? Ai, porque a gente tem que entender que a sociedade, porque lá no interior de não sei da onde. Eu estou falando da tua vida. É uma forma que você tem, na verdade, de auto-sabotagem, só que você não percebeu. É uma auto-sabotagem disfarçada quando você vê esse tipo de coisa. É claro, você tem razão que você está falando. Você não está errada, mas eu estou puxando você para você olhar para a tua vida. Entendeu? Mas, Fernanda, o que isso tem a ver com controlar as pessoas? Claro. Na hora que eu me conheço, tá? Na hora que eu sei quem eu sou, na hora que eu sei o meu conhecimento, aquilo que eu estudei, aquilo que eu faço, na hora que eu sei dos meus sonhos, dos meus objetivos, na hora que eu sei das minhas ideias, dos meus ideais, das minhas convicções e das minhas crenças, ninguém me controla, ninguém me abate, ninguém me desmerece e ninguém me mexe com a minha auto-estima. O que isso significa dizer? Bom, se eu comecei falando que a grande maioria das pessoas, por exemplo, trabalha em lugares que odeia, com coisas que odeia, o que significa? Que essas pessoas não conhecem elas mesmas. Ora, se essas pessoas não conhecem elas mesmas, e eu me conheço, isso significa que eu consigo controlar qualquer coisa. Eu consigo controlar, por exemplo, a forma que essas pessoas vão se sentir. se eu consigo fazer elas se sentir lá em cima, uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente, uma pessoa que pode ir em frente, que pode dar a volta por cima, que tem total competência e capacidade para isso. Eu posso. Mas eu posso também puxar a pessoa para baixo e botar ela lá, ó. E isso a gente vê acontecendo com as pessoas. Não o bastante, né? Você conheceu aquela criatura. Você pintou um ser esculpido por Deus. Fernando, ele é maravilhoso. Fernando, ele é maravilhoso. E aí o que acontece? Essa pessoa que você colocou lá em cima e automaticamente você se colocou lá embaixo e você não sabe quem você é, você não se conhece, você dá o poder da tua vida para ele. E ele te controla. Ele faz o que ele quiser com você e você acredita. Fernando, ele me falou tal coisa, ele mexeu com a minha autoestima, ele mexeu com o meu bril, isso me marcou, isso me sequelou, Fernando. Eu não vou conseguir esquecer. Aquelas palavras estão ecoando na minha cabeça. Porque você está dando o seu poder para ele. E aí ele te controla. Qualquer coisa que a pessoa vier falar para você, você vai acreditar e você vai lá para baixo. Eu vejo aqui, por exemplo, no canal, né? Vem, me gritou e fala que eu sou feia. Ora, eu me conheço. Eu tenho espelho em casa. Eu sei que eu não sou. Eu estou me olhando. Eu sei que eu não sou nenhuma beldade. Tá? Mas eu sei que feia eu também não sou. A pessoa está me ofendendo? Não. Ah, porque você está velha, já passou dos 40. É. A pessoa está certa. Eu já passei dos 40. De repente, se ele tiver 15 anos, né? Ele olha para mim e me acha uma velha. Normal, né? Quem tem 15 anos vai achar uma pessoa de 40 anos velha mesmo. Certo? Ele está me ofendendo? Não. Eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, ninguém me ofende. A pessoa estando certa ou errada, ela não vai me ofender. Eu vou repetir. Se eu sei quem eu sou, se eu sei aquilo que eu represento, se eu sei o meu valor, a pessoa, quando vem me falar alguma coisa, ela estando certa ou errada, ela simplesmente não me ofende. Simples assim. E nesse raciocínio que eu estou conversando aqui com vocês hoje, nessa sexta-feira, é o mesmo raciocínio que você usa para controlar qualquer coisa e qualquer pessoa. É muito fácil você perceber, por exemplo, uma pessoa carente. Carente de atenção. Aqui no canal eu vejo direto pessoas que chegam aqui tentando desesperadamente a minha atenção. Como? Me xingando. É uma forma que a pessoa tem de falar, pelo amor de Deus, olha para mim. Fala comigo. Por favor, só um pouco. Eu estou muito mal. Olha para mim. É uma forma torta. Mas é uma forma. Por isso que muitas vezes eu respondo. Porque a pessoa está gritando por socorro. De uma forma torta. Mas ela está. A mesma coisa na empresa onde você trabalha. Observe. Faça esse exercício. Observe as pessoas que trabalham com você. Observe as brigas que acontecem. O porquê que acontece o comportamento delas. Você vai começar a entender o que eu estou te falando. E aí você passa a controlar. Controlar não só as pessoas. Mas a forma como você se sente também. Se você vai se deixar afetar por coisas tão pequenas. Por lutas tão pequenas. Ou você vai dar importância àquilo que você sente. Um beijo. god do lado e mais que você não mede. O beijo. A CIDADE NO BRASIL